Oi povo, tudo bem? Eu sou a doutora Vidigal, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de fungos da Instituição de Biologia. Lembrando que os slides de fungos já estão no AVA, tá bem bonitinho, com vários desenhos, várias imagens bem divertidas que as professoras colocaram lá. Então é isso, acessem o AVA e vamos que vamos começar. Bom, hoje a gente vai estar falando das estruturas gerais e elas são meio diferentes nos fungos unicelulares e nos fungos pluricelulares. Então a gente vai começar falando das estruturas gerais dos fungos pluricelulares. Eles apresentam ifas. O que são ifas? São filamentos que começam a crescer a partir dos esporos e vão se amaranhando, formando tipo uma redezinha. Eles ficam juntos e eles formam o micélio dos fungos. O micélio é o corpo do fungo, é o que dá o formatinho pra ele. E ele pode ficar abaixo do substrato, que é o solo ou nutriente onde o fungo se instalou, ou pode ficar acima, pode ficar exposto também. Eles apresentam um corpo de frutificação, que são responsáveis pela reprodução deles. Normalmente é lá onde ficam os esporanges, que ficam levantados, e produzem os esporos pra facilitar que a disseminação deles pelo vento seja mais efetiva. E eles podem ter reprodução sexuada ou assexuada, como a gente viu no vídeo de fungo rum. E eles têm essas estruturas, como eu já disse, que são os esporanges, responsáveis pela produção dos esporos. E que ficam levantadas, protuberantes, em relação ao restante do fungo. Agora a gente vai falar das estruturas gerais dos fungos unicelulares. Ao contrário dos fungos pluricelulares, os fungos unicelulares não apresentam nifas e não têm micélio. Eles têm estrutura extremamente simples, porque eles são formados por apenas uma célula, como já diz o próprio nome. Normalmente o formato deles costuma ser oval ou circular. Ele pode ter esse formatinho meio assimilado com uma estera, e ele fica nesse formato de bolinha bonitinho. Muitas vezes a gente conhece os fungos unicelulares como leveduras. Leveduras. Provavelmente você já escutou falar nisso. Ah, extrato de levedura, levedura usada na fermentação. Pois é, então leveduras é o que a gente costuma atribuir aos fungos unicelulares. Quando não tem presença de oxigênio, eles podem realizar fermentação. Por isso que muitos deles são usados na indústria alimentícia e na indústria de bebidas alcoólicas. Então, eles realizam essa fermentação e, por exemplo, esse processo é usado para fazer bolo, para fazer cerveja. E eles são usados para fazer alguns tipos de queijo também. E a reprodução dos fungos unicelulares é assexuada e se dá em forma de brotamento. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo de Fungos 3. Obrigada por assistirem. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. E é isso aí. Até a próxima.